Amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro Apresentações, na primeira participação ali do João Santos e marcado um jogo perigoso, dois lances contra o time do São Paulo aos 24 segundos de jogo Com sossego aqui Gil Baiano, procurando um buraco ali no meio da defesa do São Paulo, lá vai, Mauro Silva, parte, lá de trás Bernardo O toque foi da Irraia, jogado do Miller, faz a falta em cima dele Alberto, acaba marcando José Roberto Reich Primeira falta, 44 segundos de jogo, é contra a representação do Bragantino Uma tonelada por ali Bernardo, José Teodoro volta, Mauro Pelo meio tem João Santos, o Barreira vai fechar muito esse meio do campo, Biro, Biro Entrou a metida lá na direção, está colocado Mazinho Fica a expectativa lá atrás, o que é isso, Ricardo Rocha Começou com o seu showzinho particular, o grande zagueiro do São Paulo Bandeirantes, o canal do esporte Cerveja Antártica, a melhor cerveja do Brasil Fica a expectativa lá da João Santos com a presença do Zete Fica tudo limpo, é o primeiro goleiro a pegar na bola, 1 minuto e 35 de jogo Não tem pressa, o empate favorece a equipe do São Paulo Não tem espaço para trabalhar por aqui, a equipe do Bragantino Apresenta-se Leonardo Lá na frente do São Paulo não tem ninguém O capitão do Bragapô e na caixa Do lado de cá vai jogar com Gil Bayan A briga foi com o Capu A tentativa era do Ibair A presença sempre importante ali do Mauro Silva Júnior Ibair perde curtinho Gil se manda pelo lado direito João Santos vem pelo meio Boa, Leonardo Só que foi de Capu a jogada do Miller O Capu sai da lateral direita para a ponta esquerda E amanhã, o meio-dia, sai a convocação da seleção brasileira para a Copa América Muitos destes jogadores que aqui estão, por certo, estarão na lista do nosso Paulo Roberto Falcão É isso, Maru Silva Bota a Madame no chão Viro Outra falta marcada Tem gente no chão Ainda pena É falta marcada em cima do Ricardo Rocha Falta apontada de Mazinho em cima de Ricardo Rocha O Ricardo fica sentindo, ou pelo menos dizendo o que está sentindo E o Wright pede um tempo para a entrada na maca que acaba entrando agora Na repetição você pode observar aí A falta cometida em cima do zagueiro do São Paulo, o Ricardo Rocha e o José Roberto Wright Não queria a entrada na maca porque ele não havia pedido a entrada na maca A falta está marcada contra a equipe do Bragantino O helicóptero da Pirelli, comandado pelo comandante Paulo, já está se colocando no seu helioporto Que é assim que se chama, onde desce o helicóptero Nós agradecemos sensibilizados a gentileza da Pirelli para conosco Olha a primeira chegada perigosa do São Paulo na casa do Bragantino Por ali, Mauro Silva E é a primeira vez aos 3 e 32 Que o arqueiro Marcelo põe a mão na banana Tenta sair para o jogo do Braga Tem Júnior completamente solto aqui do lado direito E tem Gilbaiano O São Paulo dá espaço para o time do Braga trabalhar muito mais pelo seu lado esquerdo Do que pelo lado direito Aí Ney Tem Biro Biro aberto Biro Biro é marcado a distância pelo Rai Chega também por ali Macedo Tentativa do Braga Vai para a cobertura lá atrás Antônio Carlos Biro Biro como era Para o Braga é tudo ou nada Não vale empatar aqui se quiser ganhar o título Boa briga essa Bandeirantes O canal do esporte Decida por pênalti Bola pênalti A melhor Bade em Brasil Redondo jogados do primeiro tempo aqui em Bragança 4 minutos e 25 0 a 0 Olha onde é que o Biro meteu essa bola De novo Ô Biro Ô Biro Na hora de viajar todos os clubes do Campeonato Brasileiro de Futebol Veste em uma só camisa A camisa da Vasco Boa em Vasco e você também Agora 3 vezes sem juros Pouco a pouco vai chegando São Paulo Pouco a pouco o nervosismo vai Amançando Tentou cercar lá Mauro Jogada do meio lateral favorece a equipe branca do Morumbi Vai trabalhar com a mão do lado de lá Zé Theodoro O rei do arroz Agora que liberaram o preço do arroz Então ninguém segura o Zé Biro Se mete o Mazinho pelo meio João acompanha por ali Antônio Carlos Olha o Miller perdido Nas costas do Júnior O toque foi do Macedo ali com ele Briga Ney Pega esta raspa da mandioca do Nadeká Biro Biro Lá na frente tem o centroavante Zílio sempre muito bem policiado Olha que jogada do Mazinho Olha o Raia É o fim da pena Vamos ver a repetição Além da falta marcada Ricardo Rocha toma o primeiro cartão do jogo É uma falta muito perigosa Contra o arco São Paulino do Zé Fica de frente Proplindo a antena do São Paulo No pé da sua cajarada direita Nove metros e quinze Regulamentares estão sendo marcados pelo árbitro Quem é que vai bater na madame da pena? Só pode ser o Gil Baiano dali Ele vai de pé direito Olho no lance Minha Nossa senhora Passou perto da antena É verdade O Ricardo Rocha acabou recebendo também o cartão amarelo Porque mereceu A falta aconteceu E o Wright não dá papo Pro quarto back da equipe do São Paulo Redondo jogado sem Bragança A seis minutos e quarenta e um Zero São Paulo Zero Bragrantinho Na decisão do Campeonato Paulista Sem nenhuma pressa O Zé Até parece que está fazendo uma das suas pinturas Porque ele entra as coisas Ele pinta quadros Na intimidade Não tem vento Portanto ninguém pode se queixar De Kokuroto Júnior Na resposta de Bernardão Olha o toque aqui atrás Para a descida do Leonardo Tentou cercar E vai ir Gil Baiano com ele Capu Marca Raiz Toma falta Contra o time do Braganchino Foi mesmo, Oliverio Gil Baiano sim Foi falta do Gil Baiano O próprio Cafu Está tomando posição Deixou para o Leonardo A conversa pertence ao número seis Do São Paulo Leonardo Da seleção brasileira Rosquiou de pé canhoto Para a cozinha do Braga Lá onde está a linguiça O Zé Roberto Wright Atrapalhou a chegada Do Ivaíro Minha mãe do céu Uma bola venenosa Não fosse a boa colocação Do arqueiro Marcelo A vaca tinha ido Para o Brasil E na trombada Com o jogador Ivaíro O árbitro Acabou perdendo O seu apito Se tivesse impedimento Seria difícil Depois para explicar O porquê Que ele não deu O impedimento O Marcelo Praticou Boa defesa E o Leonardo Vai para o escanteio Caiu o apito Da boca do juiz Vai o levantamento De Leonardo Do lado de lá Lá vem ela Segundo pão Lá em cima Marcelo arruma Faz a falta O São Paulino Ali está marcada Contra a equipe Do Morumbi Em cima do Mazinho Joga Marcelo Que na segunda Estava meio adiantadão O goleiro do Bragantino Bota a ordem Na casa Aqui atrás Mauro Silva Observa a descida De Gil Baiano Pelo lado direito Ali atrás Tem o Júnior Do lado de lá Tem o Ney Que está com ela Isso Se manda a Viro Vem buscar Aqui atrás João Santos Fica nesse toque Toque para cá E para lá A equipe De Bragança Subira de Leonardo Olha só Mas é um gigantaço Esse jogador É um gigante Mauro Silva Acaba marcando José Roberto Reit Apenas um lateral Que favorece A equipe de Bragança E que vai ser Trabalhado ali Botou no chão Não é Com a mão Está certo Vai ser trabalhado ali Pelo Gil Baiano Para ele de novo Vai tentar meter Lá no segundo Pão não Presença do Mauro Silva Marcando ostensivamente O Raí Que na partida Do Moromi Jogou a enormidade Eu acho Que o técnico Acocinou o seguinte O Mauro Tão prepara o físico Fora do normal O campo aqui É muito acaiado Marca o Raí Que as jogadas De ataque Do São Paulo Diminui Acho que é isso Correta a sua observação E o Miller Está saindo muito Da área O São Paulo Isso é recente De jogador Mais confiável Entre os decks Do Bragantino Nós sabemos Que o Júnior e o Ney São jogadores lentos E o Miller Com a sua velocidade Podia ser uma opção Interessante Ofensivamente falando Mas O posicionamento Do meio campo Do Bragantino É totalmente diferente Do São Paulo Apesar dos dois jogarem Com quatro homens Esse jogador Que está Flutua Quando o Bragantino Não tem a bola Enquanto que o Cafu Entrou só para eliminar O lado direito Do Bragantino Lá vem o Bragantino Por aqui Mazinho Na frente dele Leonardo A sobra fica com o Evair A rebarba Pega então Gilbayano Ele meteu no vazio Para chegar a do João Santos Na cobertura estava Ricardo E lá atrás Estava Zete Casos de urgência Não escolhem Hora para acontecer Por isso na Líder Há sempre uma aeronave À disposição Quando você precisar De uma ambulância Aérea Vamos para Doze minutos Do zero a zero Miller Atrás dele Júnior Comperta Gil Boa soma Do Bernardão Ali Jogada de Macedo Com o Líder Daí a Raí Agora começa a costurar O time do São Paulo Lá vai o Cafu Do lado de lá Se quiser Tem o Zete Teodoro Olha o São Paulo No rolê Lá Estava Marcelo Uma paulada Violenta No pau E Miller Perde um gol Feito Feito Eu quero ver Outra vez A descida Do Zete Teodoro Uma importante Defesa Do Marcelo Na reforma O São Paulo Conseguiu Repor Ela dentro da Cudinha Ela bateu No pau Na sobra Miller De direita Perde um gol Feito Oliveira Olha aí O Marcelo Para mim Falhou na jogada Ele ficou indeciso Entre fazer a defesa E colocar a bola Para escanteio Quando ele viu Que não dava mais Para defender a bola Acabou provocando Todo esse salseiro Danado Em cima da Defesa do Bragantino Miller Perdeu um gol Feito O Bernardo Obstrução Marcada Contra o time Do Bragantino Você observou E mais uma vez Você observa A oportunidade Que teve o Miller Outra vez De outro ângulo Para você Não ter a menor dúvida Na transmissão Da Baderantes Ela foi O golpe de cabeça Foi no pau Ela passou No meio Das pernas Do Junior E aí A chance Do Miller Abrir o marcador Aqui em Bragança Aos 12 minutos E 15 Deste primeiro tempo Raí com ele Mauro Silva Briga de gigantes Agora é a vez Do Macedo Encarar o grande Jogador Do Bragantino Na sobra Pega por ali Biro Biro Sorricaro Teixeira Acompanhando Muito atento Todos os detalhes Voltamos até Uma televisão Para que ele Não pertença Os detalhes Que a sua vista Não pode enxergar Aqui em Bragança Zero a zero É a jogada Do Ney No meio Ele tem O Ibair Atrás dele Aparece O Lá embaixo Ronaldo Mas a volta É marcada Contra o time Do São Paulo Logo após Do futebol Boxe internacional Você vai acompanhar O que eu acho O que eu acho É que o Bragantino Insiste no mesmo erro O esquema é correto Mas faltam jogadas Pelos lados do campo O Bragantino Não chega no fundo do campo E com esse aglomerado De gente Pelo meio É difícil O Bragantino Criar situação de gol A não ser Com balas paradas Bandeirantes O canal Do esporte Monza Agora com opção De injeção eletrônica De combustível Na versão SLE O que houve Com o Albertão Aí da tela Olha meu amigo Esse negócio De dar cartão No começo do jogo É meio relativo Ele deu com o Ricardo Rocha Naquela oportunidade E essa falta aí Eu tenho certeza Que no mínimo Era cartão E se ele tinha dado Amarelo Que cartão Que ele devia levar Vermelho Pois é O Alberto Tá fora de campo É e tem outro detalhe Também não Resta outra alternativa Ao Bragantino Se não apoiado Pela sua torcida Partir pra frente Que foi o que o Bragantino Não teve no Morumbi Aqui não Aqui são 20 mil lugares 15 mil seguramente São torcedores do Bragantino Então tá indo na marra O time Tá indo de roldão Junto com a torcida Bateu nela Gil Baera No segundo pau Pra alguém chegar De cucuruto lá Quem chega lá dentro Era exatamente Raí A furada do Miller Agora aqui atrás E a sobra pro Zete Com muito sossego Poder segurar a bola Se você registrar Qualquer movimentação Do lado direito Na torcida do São Paulo É que uma parte Da arquibancada Da estrutura Da arquibancada Cedeu E os homens da polícia militar Já estão exatamente Observando esse lado Pra que não haja perigo Pros torcedores Perfeitamente Sério Sendo atendida Vai passando E o empate Interessa ao São Paulo E o empate Olha agora Marcelo Vamos lá É poupa meu boi Lá na frente Se quiser alguma coisa Cadê você ficar banando A mão aí Tem que jogar a bola Amigo Vamos lá Fizeram a foto ali em cima Um sanduíche Em cima do João Santos Passou desapercebido Então a abertura Para o Zé Teodoro Pega esta só Para Mauro Uma briga com ele E Raí Encostou por ali Bernardo Mas vou contar Uma coisa Esse Mauro Silva Enche realmente Os olhos Viro Viro Fungando no cagote Dele está Macedo Solta a bola Viro Se não solta a bola Ou faz a falta Ou toma a falta Vem Por aqui Júnior tem Gil Baiano aberto Tá pelo meio Desmarcado E vai ir Chega também Por aqui Leonardo Bandeirantes O canal Do Esporte Cosmos O relógio Do seu tempo 16 horas 26 minutos Em Bragança Zero São Paulo Zero Braga E para tranquilizar Os familiares Dos torcedores Do São Paulo Que estão aqui No Marcial e Stephanie Não aconteceu nada Com nenhum torcedor Simplesmente Uma parte daqui Bancada Cedeu E está tudo bem A foto Cedeu E está tudo bem É cedeu E não houve Nenhum problema Não tinha ninguém Embaixo não Não tinha ninguém Embaixo As pessoas Que estavam Sentadas Nessa parte Da arquibancada Caíram Machucado Outro Uma escoriação Outra Mas nenhum Torcedor Foi levado Para o PS Foi montado Esse papo Esse papo De ofensividade Olha o Braga Está aqui em Braga Essa tentativa Descobriu Tem de parado Tem de parado Um mês E não houve Até o drible Do milho Até o drible Do milho E não quero ver Outra vez Vamos ver Olha aí A grande saída Do arqueiro Marcelo E agora o drible Já fez isso Quando jogava Sergino Acho que não É Mas quem não pode Fazer o que está fazendo É o Mazinho Para quem se recorda Do jogo do Morumbi O Mazinho perdeu Uma bola na frente Porque foi fazer graça O Bragantino tomou o gol Agora de novo Ele perdeu a bola Aqui no meio E armou um contra-ataque Muito perigoso Embora ele seja Um jogador precioso No Bragantino Ele deve evitar Essa jogada Para dar muita Refinar demais A jogada Já vai um pouco mais Se perde a bola Aí para o gol Um abraço Título Nosso cumprimento Muito especial A TV Pandeirantes Canal 2 De Curitiba Nova integrante Da Rede Bandeirantes Olha o Milha Olha o São Paulo Olho no lance Par zero Aliás No último FIFA News Eu não sei se os companheiros Tiveram a oportunidade De acompanhar Não devem receber em casa O goleiro Que sair da área E botar a mão na bola Agora é expulso Viu Neném E o jogador de ataque Que botar a mão na bola Quando ela estiver entrando no gol É pênalti e rua Tudo novo Tudo novo Zero a zero Azulejou por Laribiro O toque foi para a descida do Ivair Atropelado atrás pelo Bernardo Deu vantagem o jogo Deu vantagem o árbitro no jogo Alberto Antônio Carlos Antônio Carlos Fica segurando pelas costas Silvio Do lado de lá Tem João Santos Completamente solto Chegou por ali Zé Teodoro Lá vem ela Antônio Carlos Viro, viro Mauro Silva está pelo meio Pela ponta Tem Gil Baiano É por aqui que Oh Acorda Gil Sozinho por ali Alberto Boa abertura Para a descida de Ivair Mazinho Silvio Todo mundo Na cozinha do São Paulo O Braga Chegou por ali Então Alberto Vai bater Panteirantes O canal do esporte Redondo jogados 24 minutos e 10 Zero São Paulo Zero Bragatino Os comentaristas Bandeirantes Juarez Suárez E Mário Terro A impressão que a gente tem É que o São Paulo É o time Senhor Dos seus próprios nervos Isto é Sabe perfeitamente O que quer Tanto assim que se defende Se defende Mas a situação real De gol até agora Foi criada pelo São Paulo Que o Miller perdeu E o Bragatino Está na base do entusiasmo Eu concordo O São Paulo Tem muito mais categoria Jogadores de maior porte De melhor categoria E com isso O São Paulo Tem mais criatividade É o time com mais recursos Silvio Chegou de novo Atrasado Da Atena Ele procura No segundo ataque Do campeonato Com 29 gols Marcar mais um Ele tem 10 E quase conseguiu Em duas oportunidades Desta vez Não foi bem o Silvio Silvio Aquele lá Ou esse aqui Esse aí sempre vai bem Esse nunca erra Meu garoto Bondade sua Meu jovem Você observou De um outro ângulo Outra chance Então é importar a distância Aqui Miller Júnior Está todo fundo Do Braga Marcado Exceção A lateral Gil Mazinho Fica esperando lá No meio O toque foi De Ibaír Subida do Ricardo Rocha Tenta se armar O São Paulo Com Leonardo Eu não sei Mas tem a impressão De que naquela jogada O Miller Fazia uma pauta No zagueiro Tudo bem O campo Começa a ficar Mais escorregadia Agora Miller Olha o São Paulo Descendo Tenta pressionar Com Leonardo Abertura Mais uma vez Para Zé Theodoro Se fecha bem O Braga Leonardo Se mandou Do lado De lá Piro Piro Bandeirantes O canal Do esporte Cerveja Antártica A melhor Cerveja Do Brasil Está bem O São Paulo De novo Fica bem Desmarcado Na ponta esquerda Capua Jogada é armada Aqui atrás Com Leonardo Tentou Miller Joga mais cedo São Paulo Aperta Ruma A casa do Bragantino Lá atrás Júnior Leonardo Tançou nessa Ibaí Tentou tirar Mazinho Na sobra De graça Vai jogar O arqueiro Marcelo O Sky Fechou Aqui Céu Fechado Em Bragança Cobrou a falta Com a bola Andando Vai voltar Aqui atrás Para outra vez Sair jogando Mazinho Tenta sair Por ali E vai ir No desvio Do São Paulino Ronaldo O lateral Que favorece A equipe De Bragança Ficou segurando O braço Do Mazinho Leonardo Na frente Do da tela Ele observou E o rádio Também A Baiana Para a cozinha Do São Paulo Sobra Raí Desmancha Ali atrás Biro Olha o Braga Apertando de novo Aí não tem ninguém O Gil Baiano Não acompanhou Bandeirantes O canal Do esporte Decida por Pênalti Bola Pênalti A melhor Made Em Brasil 16 horas E 37 minutos Aqui em Bragança Zero São Paulo Zero Bragantino Ao Bragantino Falta a inteligência No sair jogando Essa Esse expediente Esse expediente De sair jogando É terrível Principalmente Quando você tem Uma marcação Como tem a de São Paulo Que joga E é claro É nítido Em cima do erro Dessa saída de bola Então o que você tem que fazer Ligação direta O time que gosta Do corpo a corpo Como o Bragantino Tem que fazer Ligação direta O goleiro Joga a bola direto No ataque E o meio campo Sai para pegar o rebote Está marcado Uma falta Do ataque Do Bragantino A comprensa Pertence A defesa Do São Paulo Vamos rodando 28 minutos E 40 Zero a zero Em Bragança O tempo Vai passando E a cada instante Que esse resultado Permaneça O São Paulo Chega mais rapidamente A conquista Do título A devolução É de 7 E lá na frente Quem é que vai subir Júnior Não subiu Mas meteu Pé embaixo Toca aí Para por aqui Leonardo Encostou em cima dele E vai Outra vez O capitão do Braga Não tem para quem passar Está todo mundo De branco Marcando todo mundo De preto e branco Falta do Leonardo Já merecia O cartãozinho Não da teminha O mínimo Cartão amarelo Para o lateral esquerdo Leonardo Na verdade agora Ele propicia A equipe do Braga Uma falta quase que frontal A meta do camisão 7 E de novo Gil vai Chegando preparado Para tentar fazer Alegria da equipe do Braga De frente para o crime Você observou O arqueiro Zete Vamos ver quantos Vão formar o bioco Na barreira do São Paulo O pessoal está protegendo ali Porque sabe que quem bate Porta é o Gil Baiano Dá uma olhada 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vai de pé direito O Gil Baiano Para ela O que é o Gil Baiano O que é o Gil Baiano E protegendo a chuva De novo para ele Procurou aqui Contra Ivair De graça Sai Boa recuperação Do Zé do Arroz Fica esperando Do lado de cá Leonardo O Gil Baiano O Gil Baiano faz a falta O Zé Roberto Rádio diz que não foi nada Mas permanece 0 a 0 Em Braga Sai para jogar Ali atrás Júnior Júnior tem Nem Tem do lado De lado Nado esquerdo Da Birubiro Tem na meia direita E vai ir Completamente Desmarcado De alguém Do São Paulo Demora-se muito Para sair Para o ataque A equipe do Bragatino Fica cercando Ali na frente Raí e Miller Mauro Olha a brincadeira Malandro Olha que Cê sujo Vai aventar Numa dessa Olha aí Tá vendo Aí a coisa complica Pinaras de jogo De Capu Para Zé Teodoro Tenta sair jogando Bernardo Arrobado de bola Foi do João Santos De Nadeio Braga Tenta acercar Por ali Antônio Carlos Amiga dele Com o Silvio Vai chegar por ali Pelo meio Ricardo Rocha Tenta pegar A raspada Mandioca Aqui vai ir É tiro de meta Para a representação Tricodoro Bandeirantes O canal do esporte Monza Agora com opção De injeção eletrônica De combustível Na versão SRE Aí o time que quer ser campeão Não pode acontecer o que aconteceu Agora com São Paulo Bernardo perdeu a bola E voltou andando Com as mãos na cintura Isso não pode Não pode Não pode voltar com a mão na cintura Não é baiana Não é nada Não Que mão na cintura O São Paulo Tem mais a que chegar junto Levou uma sorte danada Agora Porque o Silvio É um centroavante Que é canhoto Fortíssimo O João Santos Explorou bem Por um triz Não sai o gol do Bragantino Olha o São Paulo Pintor Do lado de casa Subindo o Raí Tem pouca Futilo de meta A representação Do Bragantino Comandante Estava chovendo lá em cima Estava chovendo lá em cima Estava chovendo um pouquinho Só mas estava bom Deu para Deu Deu Quando ele é que tem um apoio Muito grande Para o helicóptero da Piranha Deu para a gente trabalhar Agradeço a todos vocês Um abraço Do seu Tomacinho Ligado da Piranha Tu vai voltar do helicóptero Ou vai voltar de carro Eu vou voltar do helicóptero Legal Seu nosso comandante Paulo Que estava lá no nosso Helicóptero da Piranha O que é isso aqui Mário Sérgio também Silvio Oi Aproveitar para ouvir rapidinho Parreira Falta o Guia Para acertar o time Parreira Falta chegar na área Agora está difícil Só pelo alto Pelo meio A penetração é difícil São Paulo tem 10 jogadores atrás E não há espaço físico Olha o Raí Meteu o Miller Antes dele aparece Júnior Tentou o Macedo Quando embaixo da saia Estava o Praticamente o centroavante Do São Paulo Que é o Miller Ah é uma coisa Que a gente discute Há muito tempo Esse esquema tático Do Bragantino É excelente Bem armado Agora incompleto Porque você não tem A jogada pela esquerda Forte De apoio Não tem O Terrell inteligentemente Sentiu No jogo da última Quarta-feira Quarta ou quinta Foi quarta ou quinta Quarta Em que o Gilbaiano Era um ponto de apoio Muito forte da equipe Do Bragantino Eliminou Com a presença do Cafu E a esquerda Não existe Acabou o time do Bragantino Que praticamente Não cria Uma jogada de fundo É só aí Pivô Só isso E vai E vai Descobriu o Gilbaiano Do lado de cá Olha de novo A tabelinha feita Por ali Cafu Viro Alberto espera Agora tem Três do Braga O espaço foi dado Para poder descer Meteu para o Silvio Lá dentro Da cozinha do São Paulo Tentou apertar Mais uma vez De vai ir Tônio Carlos Quando a reclamação Do um toque O Braga ainda insiste No rovinado Em cima do Marzinho Nada, nada, nada Nada, nada Viro, viro Alberto São Paulo Todo ele encolhido Virada de jogo De Imbair Procurou o Silvio Centroavante Canhoto Pelas Barbaras Do Profeta Eu quero ver de novo Outra vez Ele preparou Com a direita Mandou o chinelo Com a esquerda Agora Se o Bragantino For pretender Conforme disse O Sr. Carlos Alberto Barreira Lançar a bola alta Para nego cabecear É só mandar o Antônio Carlos Encostar no Silvio O Antônio Carlos Tem 1,88m O Ricardo Rocha Também é muito alto O Bernardo Também se encostar lá Ganha todas de cabeça A opção seria Do lado do Zé Theodoro Mas até a bola Cair lá do lado O Zé Theodoro Não vai disputar Bola de cabeça Então realmente É uma opção Muito relativa No meio Da caneta do Júnior E na passagem Ele deu um soco Na barriga do Cafu Foi isso, Oliverio? Exatamente isso Você pegou muito bem Silvio O Cafu está Se contorcendo em dores O Raid entende Que é cera Do jogador do São Paulo O Leonardo Está preparado Para a batida E o Ronaldo E o Bernardo Que são jogadores altos Vieram para tentar O cabeceio Com o São Paulo Não foi fita Do seu Cafu, não Tem que dar Uma TV bandeirante Para o seu Raid Olhar A Baiana Para a cozinha do Braga Tentou cortar E conseguiu De cabeça Alberto Mauro Silva Tem ladrão atrás, hein? Silvio Venho buscar E venho ajudar Aqui atrás A casa do Bragantino Já vamos rodando 36 minutos e 52 0 a 0 Bandeirantes O Canal Do Esporte Cosmos O relógio Do seu tempo 16 horas 46 minutos Em Bragança 0 São Paulo 0 Bragantino E parece Que agora Embaixo A rapaziada Está mais calma Não está não Da terra E parece que sim O jogo está mais tranquilo Até agora O Bragantino Desse campeonato Só perdeu Um jogo Na sua casa Exatamente para o São Paulo 2 a 1 Tenta NEC Mauro Silva Jogada foi normal Na bola O lateral Favorece A equipe do Braga Apontando falta Me pareceu Apenas lateral Júnior Ricardo Rocha Marcando ali atrás Amazinho Desmancha aqui Leonardo Pega a sobra Pega a sobra Do lado de cá João Santos Gil Detou no buraco A Mauro Silva Na sobra Ricardo Rocha Mais uma vez Conserta a casa Do São Paulo Consertou Meio sem jeito Deu uma martelada No dedo ali Mas olha só Até que o São Paulo Conseguiu se livrar Dessa Zé Teodoro Partiu para cima dele Alberto Lateral Favorece A equipe do Morumbi 38 minutos e 15 segundos 0 a 0 em Braganza Joalem Soares Tudo calmo É, tudo calmo Mas o jogo é nervoso É um jogo decidido Palmo a palmo E sem dúvida nenhuma Que essas entradas Do Ricardo Rocha Do Leonardo Do lateral esquerdo Do Raí Dividindo bola Como ele dividiu Uma bola com o Viro Viro Isso não é coisa do Tele Isso é dos próprios jogadores Os jogadores assimilaram O geralzão Que o Tele faz Manda fazer Que aliás É o arroz com feijão E os jogadores falaram Só que a bola dividida É nossa Não vamos atrás do Terena Vamos chegar junto Dividir Que é jogo de campeonato Tá na cara que é isso O corte de cabeça Foi do Ney A recuperação do Viro Viro A sobra fica com o Alberto E na frente dele Zé Teodoro Que leão tá o Zé Hoje Olha a metida Pro Miller aqui dentro Tenta cercar Gil Maiano Fungando no cangó Junto dele O número 11 João Santos Aí Bragadino Tá só com o Silvio Lá na frente Cafu no buraco Chegando Vai sair De graça Para o Marzelo Uma surpresa Muito agradável É que quando o Cafu Vai pro ataque Como o cabeceio O Cafu Aquela cabeçada Que ele deu Que foi da trave Ele cabeçou De fora da grande área Uns dois metros Meteu a cabeça na bola Meteu lá A outra situação De gol também Quando ele cabeçou Ele criou Muito perigo A gente não via Muito essa qualidade Porque ele ficava escondido Na lateral direita Vai por aí O capitão Do Bragadino Ney O Alberto abriu Mas ele preferiu Virar do lado de cá Para onde está colocado Mauro Silva Tentou cercar Por ali Miller Lateral que favorece A equipe Do Bragadino Para a movimentação Normal de Gil Maiano E vai aí Atrás dele Tinha Raí Outro desvio Outra bola lateral Para a equipe Da casa O Júnior está sozinho Aqui Ele tem pelo meio O Alberto Tem o Biro Biro se mandando Pelo lado direito Tem o João Santos E mexendo pela meia Jogada com o Mauro Silva Gil abre Encosta por aqui Leonardo Fecha a perna Que ele vai botar De novo ali no meio Ricardo Viva aí Toque de Raí Foi com o ombro Júnior Gil Alberto Pela ponta Morando muito Para soltar a bola O time do Bragadino Isso aí facilita ainda mais A marcação Da defesa do São Paulo Confere Esse é um jogo de marcação A marcação do Mauro Silva Em cima do Raí Fez com que o meio esquerdo Do São Paulo Criasse muito pouco E a marcação do Capu Em cima do Gil Baiano Fez com que o Gil Também criasse muito pouco É um jogo de pouca criatividade E muita marcação Lá vem o Miller Outra vez completamente Desbarcado pelo lado direito Está Zé Theodoro Corte de Mauro Silva Descida de Iva Ele lá na frente Se manda Mazinho Se manda também Silvio Ricardo Zé Piro Ô louco Beijo na boca No vale Bandeirantes O canal do esporte Vamos rodando 42 minutos e 15 Redondos Primeiro tempo Ninguém é de ninguém Aqui em Bragança Mesmo com dois Conseguiu o Leonardo O louco Júnior Maria Vai devagar E além da vantagem Do empate Que tem o São Paulo Existe também Um retrospecto Que favorece A equipe tripulor Cinco jogos Devolvendo as duas equipes Um empate E quatro vitórias Do Bragantino Duas aqui dentro de Bragança E quatro vitórias do São Paulo Duas aqui dentro de Bragança Faz o lateral Para a equipe do São Paulo Cobrada através do Leonardo Todo mundo marcado Todo mundo marcado Tem que me buscar alguém O toque foi do Raí Jogada do Miller Bernardo perde bola Lá dentro Raí Vai ver o Zé Deodoro Olha lá Parece por ali Aonde o São Paulo Consegue chegar Raí Olha só Para o Miller Raí Se não é o Tavimar O Fila Nego Foi na bola Lateral 43 Faltando dois minutos Para terminar Essa primeira etapa Zero a zero Opa Subiu aí A renda do jogo 64 milhões 650 mil Cruzeiros 64 milhões 650 mil Cruzeiros Público pagante De 12 mil 492 Ingressos Então a federação Acabou não Conseguindo vender 5 mil ingressos Para essa partida Por isso a folga Na torcida Como a gente pode notar Principalmente do lado De Bragança Paulista Tinha muitos ingressos Falsos aqui Só a polícia militar Batalhão de choque Informa que Acabou prendendo 64 ingressos Falsificados Quer dizer Se tinha 64 Na mão da polícia Imagina que não estava Rodando por aí E 4 falsificadores De ingressos Prenderam 64 ingressos Com 4 falsificadores João Santos Tentativa do Ney Jogar lá atrás Fica a expectativa Agora do Mauro Simão Vamos para 44 Deveremos ter Um acréscimo De mais ou menos 1 minuto Neste primeiro tempo 0 a 0 Ney Vira o abre Gil fica Como disse o Mário Sérgio O forte do Bragatino Realmente Não são os laterais Júnior Boa antecipação Do Leonardo Ney Tentou pegar ali Pelo amigo João Santos Ligação feita Com o Alberto Levou vantagem Na primeira Agora amigo Agora E com o Mike Dice Sua coisa Fica mais embaixo É uma bela Sapatada Né Datera Os caras estão Dando paulada Barbaridade Aqui na defesa Do São Paulo Estão batendo Horrores Meu amigo Eu ouvi o Tele Dizendo outro dia Que tinha pavor Desse negócio De parar a jogada Só fez isso Durante todo o primeiro tempo Não sou contra É um artifício Que deve ser usado Principalmente Numa decisão Já estamos além Do tempo Em 20 segundos Zero São Paulo Zero Bragatino O Gil se mandou João Santos A meio Braga Na limpada Prefere Alperto Atrás Lá vai ela 33 segundos 35 agora 16 horas 354 minutos Em Bragança O Reif Consultou Seu relógio Olhou Bandeira Do lado De cá Luiz Antônio Barbosa Olhou Do lado De lá Também O Paulo Cesar Os dois Com sinal Com a bandeira No meio Da barriga Quer dizer O tempo Já está Terminado Ele tem que jogar Bem com esse tempo É o Miller Parece que nós estamos Na Itália Garoa Neblina Frio Tudo que tem direito Você esquece Que ele não se adaptou Termina a primeira etapa Aqui na cidade de Bragança Agora Vai autorizar a saída Do segundo tempo Aqui em Bragança Está valendo Mário Sérgio Juarez Soares Saiu Ivaí Entrou Luiz Miller No time do Bragantino Saiu Ivaí Não deveria nem ter entrado Porque a obrigação De vitória Impunha ao time do Bragantino Um ritmo muito mais ofensivo Ivaí De acordo Por esse aspecto sim Mas eu acrescentaria Que com isso Ele vai abrir mais Esse meio de campo E vai facilitar A vida do São Paulo Vamos ver Vamos ver Se na realidade Os nossos comentaristas Sabem contar Esta história Refletores acesos Em Bragança Zero para o São Paulo Zero para o Bragantino Terminada já A primeira etapa Você Se é que tinha alguém Vendo o Faustão Hoje assim Não tinha ninguém Uma decisão dessa aqui Não é todo mundo ligado Na bandeira Zero a zero Tirando aqui de trás É Teodoro Pega esta sobra aqui Júlio Tem por ali A tentativa de descida Do Bragantino Com Gil Baiano Fica a expectativa Do Luiz Miller A perdida de bola Foi do João Santos Lá vem o São Paulo Vinha Ou ainda Continua vindo Cafu Ronaldo O centroavante Do Bragantino O centroavante do Bragantino Esta machucado Quando subiu o túnel Peguei ele Peguei ele Peguei ele Foi falta Segurando a entrada A entrada de Macedo Na marcação dele Birubiro Tenta pegar A sobra do Naro De lá Bernardão Júnior O Bandeira fala Que está valendo Está valendo Sim senhor Então vai para o jogo Birubiro O Zamparo veio Com o pito Todo ele aceso Lá que é aberto Para cima do Braga Neste início De segundo tempo Como aconteceu No Morobi Vantagem Observando a vantagem Agora ele parou E marcou a falta Ali Em cima do jogador Alberto Macedo Bem vindo Fazendo falta Em cima dele Alberto Fica a sobra Para Birubiro Olha o sarrafo Aí Tomou um tapa No beijo O Ronaldão Aí Ô Ô Oliveira Tomou Está sangrando Do lado Esquerdo Da face A melhor Que favorece A equipe Do Braga Prepara Seguir O Bíblio Para mexer Com a madame Olha lá Lá no buraco Bernardão Concertou Aqui atrás Aí Pega Esta sobra Aqui A torcida Tenta levar O Braga Mazinho Combate Feito ali Pelo Zé Teodoro Mazinho Não está Realmente Nos seus melhores Dias É o Mazinho Abriu mão Do seu lado direito Que é o forte A jogada de fundo Pelo lado direito Passa para o esquerdo O João Santos Fica pelo lado direito Se o Mazinho Estivesse num dia normal Seria uma jogada Perigosa Mas como ele não está Num dia normal E o Zé Teodoro Volta a equipe Muito bem O que não é novidade Para ninguém São Paulo leva vantagem Continua levando vantagem No jogo O Show do Esporte Está na premiando Quem fizer um gol Qualquer que seja O gol 500 mil cruzeiros Por cada gol 500 pau Por cada gol Olha que oportunidade Você tem de levantar 500 pau Do Show do Esporte O Raí Coisinha feia Raí Macedo aqui atrás A sobra Com o capitão Do São Paulo Jogada com o Zé Teodoro Procurando lá na frente A Miller Júnior 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 Mocaneia Encontra por aqui Alberto A insistência toda No Bragantino É feita aqui Pelo seu lado esquerdo Cansou Zé Teodoro Outro lateral Para a equipe do Braga Bandeirantes O canal do Esporte Decida do Pênalti Bola Pênalti A melhor veia em Brasil Olha eu já vi Torcida Incentivar time Mas como essa Aqui hoje Lançamento feito ali Por o Pilo Piro Tiro de meta Para a representação Do São Paulo Zero São Paulo Zero Bragantino Cinco minutos De trinta Do segundo tempo Aqui Veio com cara Diferente o jogo China Mário A tática do abafa Empregada pelo Bragantino É própria dos times Que não tem qualidade Ofensiva É o caso específico Também do Bragantino Agora o São Paulo Está recuando demais Para o seu campo Essa tática do abafa Só dá resultado Quando o time adversário Se engolhe muito É o que o São Paulo Está fazendo Deveria ter uma jogada aguda De contra-ataque Através principalmente Do Mila Que é o jogador É o negócio A cobrança foi feita Pelo Bernardo A furada foi do Mauro O Silvio São Paulo Chegou Marcelo Pede do lado de cá Alberto Completamente desmarcado Número 8 De Bragança Na frente dele Bernardo Chegou também Por aqui Macedo Linda roubada Do Raí Metida de bola Para a chegada do Mila Ah Marcelo Até parece que você Precisa do empate Marcelo Pega ela logo É porque tem um detalhe Também O São Paulo Deve aguentar Os 15 minutos Os 18 20 minutos Que é que o Bragantino Vai sair Para matar ou morrer E se o Bragantino Continuar Porque a luta É contra o relógio Também De qualquer maneira Era a hora De meter o Mario Tilico Encolhe aqui atrás E lança o Tilico Para correr lá na frente O Macedo Até agora Não correu Não trombou Não fez nada Coitadinho do rapaz Acho que ele esqueceu O dente de alho Em casa Acho que foi Durante o campeonato brasileiro Todos os clubes Vestem uma só camisa A camisa da Vaspe Foi Vaspe você também Agora 3 vezes 100 Bateu nela Júnior Olha que bela sobra Para o Bernardo Com a descida Do Zé Teodoro Que vai aparecer Por aqui Atrás dele Masinho Lançamento Feito pelo Raim Para a chegada Do Macedo Mandou um chinelo Lá Estava Marcelo 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 José Luiz Na verdade O Macedo Como disse o Juarez Não está numa boa fase Há muito tempo Se vai cá Perdeu uma outra Boa oportunidade O ataque do São Paulo Que vem de novo aí Com o Zé Teodoro Outra ligação Para o Macedo Na briga com ele Pirubiro Aí De carrapeta João Santos Que graça O presente aqui Para Antônio Carlos Sozinho Foi na bola Foi justo a jogada Está começando A ficar quente A coisa de novo Bernardo Macedo pela direita Ele se mete Pelo buraco Foi por trás Vai sair cartão Cartão para João Santos Atena Merecido Merecido O cartão O carrinho Por trás Do João Santos E a na Europa Ligava até o cartão Vermelho Acabou pegando O perdado Por trás Do camisa 11 Da equipe do Braga Que não volta Obviamente Com um bom Grito por jogo Conforme já dizia O Mário Do primeiro tempo Aí vem São Paulo Já vem o São Paulo Tentando descer Leonardo Ney João Conserta aqui A sobra Fica com o Ronaldão Outra vez De cabeça Lá atrás Júnior A tentativa Era de Gil Baiano A sobra Domina do São Paulo Chegou Raí Pintou Viro Viro Ficou Macedo Tá livre Do lado de cá Subiu A planela Acaba Marcando Impedimento Que eu tenho Dúvida Mas a Panterantes Tira a dúvida Pra você Não Estava Não Não Estava Não O senhor Tá errado Carequinha O Carequinha Tá errado Da terra Também achei Que não houve Nada Nesse lance Que precipitou O Bandeira Que corre aqui Pelo setor das sociais De qualquer forma Impedimento Já cobrado Aí vai Braga O Braga Bem vindo do lado Lá com Luiz Miller A enfrentar o Ronaldo Bandeirantes O canal do esporte Filco e Tarsi Ouvido Inteligência Redondos Jogados Aqui em Bragança 9 minutos E 12 O tempo Vai passando E o São Paulo Vai cada vez Ficando mais Com este resultado Próximo ao título Nota marcada Contra o time de Bragança Leonardo Vai para a cobrança Vai tomando O posicionamento Lá dentro Bernardão Nas costas dele Macedo Fechando por ali Antes nem Conserta Mauro Silva Ficou no vai Não vai Tira a conserta De novo lá atrás O jogador júnior Luiz Miller Está meio fora O Luiz Miller Não sabe se entrou No jogo ainda Se não está no jogo Está meio complicado O Luiz Miller Na vez de Braga Tentativa do Alberto Vai na briga Com o Antônio Carlos O jogador Masinho Foi na bola O lateral Pertence a equipe De Bragança Apenas como detalhe O técnico Carlos Alberto Parreira Tem como opção Ainda para o ataque O ponta Franklin As costas do Leonardo A jogada para o Masinho Na frente dele Aparece Onde você observou Ali Zé Teodoro Viro Foi na bola Está valendo tudo isso Mauro Silva Mauro Silva Mauro Silva De graça Vai para o contra-golpe Antônio Carlos Vai tentar a mesma jogada Que ele tentou No Morumbi Quarta-feira Está muito bem fechado O meio campo do São Paulo Luiz Miller Por ali Mauro Silva Tem o lado de lá Gil Baiano Bem aqui na frente Silvia Falta a mercada Contra o São Paulo Bandeirantes O canal do Esporte Monza Agora com opção De injeção eletrônica De combustível Na versão SLE Falta perigosa Contra o arco De Zec Fica o Luiz Miller Coçando a cabeça Quando parece Que vai haver Uma outra alteração É Franklin No time do Bragantino E aquecimento da Atena Conforme a gente já Viu noticiado É ele O garoto Camisa 16 E a pé quente Na equipe do Braga Olha a falta perigosa Aí Silvio Falta perigosa Que a barreira do São Paulo Vai proteger ali Evitando evidentemente Esse jogo Que vai ser feito ali Numa jogada ensaiada Com Gil Baiano Se mexeu a barreira E vai lá no largo da matriz Meteu a sandália Nela Olha o Luiz Fraquinho 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 Hein Oliveira E pra sorte do Zec Nenhum morrinho artilheiro Já que o goleiro Foi pra uma defesa Abafando a bola O Silvio fechava Pra tentar Um rebote do goleiro No banco do São Paulo Muita tranquilidade Só o técnico Tele Santana Que está em pé E passa as informações Que ele acha necessária Pros seus jogadores A virada de jogo Vai ter sido feita ali Pelo Gil Baiano O Neymar Do Birubiro Abrir mais pela ponta E que o Alberto Venha buscar aqui atrás Que realmente acontece Como você vê Ricardo Só que foi do Cafu A briga com o Miller O Junior E a recuperação do Bragantino Através Gil Baiano O cangote dele Tem o Cafu E agora Doze minutos Treze minutos Mário Sérgio Juarez Juarez Eu estava conversando Com o Juarez Sobre o desempenho Do Silvio Na partida Não pode ser bom Juarez Porque não existe Uma aproximação Do jogador de meio campo Para encostar nele Para a tabela É um jogador Que joga como um pivô O pivô não tem velocidade E necessita muito Do amparo dos companheiros Ele não teve Nessa partida Esse amparo Olha o Braga Chegou o Maros Meteu do lado de cá Conserta tudo Dentro da cozinha Antônio Carlos O louco Olha o Miller Passou com ele Por ali Júnior Até agora O maior susto Do segundo tempo Foi do São Paulo Mas o domínio de bola Me parece ser do Bragatino Olha Estou falando Que o Luiz Miller Não está no jogo Está completamente fora Ronaldo Medina de raiz Subindo a flanela Embaixo da saia Cabu Além do que Tem um outro detalhe também A Cuica está rogando Os jogadores estão dividindo Todas as bolas E o Luiz Miller Com aquele dedo empachado Acho que ele está meio com medo Do nego Dar um esbarrão ali Ele foi dividir uma bola Foi cair Não pôde se escorar direito No chão Nem escorém também É só olhar no relógio E mandar o time do Bragatino Se enfiar lá dentro Adianta tocar aqui No meio do campo Aqui eu toco também Eu quero ver lá dentro Quem é que vai sair No time do Bragatino Da tela Para a entrada do Franklin Por enquanto ainda Não está definido O Parreira está optando aqui O que é isso O Zé meteu O Zé meteu uma ponte Lá em cima do Marinho E agora Para completá-la Faz uma falta dura Do Bernardo Em cima do número 10 Observem só Olha só Falta feia Que merece até cartão Por parte da arbitragem Pantenando-se O canal do esporte Cosmos O relógio do seu tempo 37 horas e 27 minutos Zero São Paulo Zero Braga Falta é contra O time do São Paulo Vai bater nela Luiz Miller Apenas com o Zé Theodoro Na barreira Ao lado dele O Macedo Que não é nem uma barreira É uma peneira Olha essa sobra Pega aqui Pelo Gil Baiano Tem ninguém Sai João Santos Da equipe do Bragantino Sai João Santos Moçada Já dizeram no primeiro tempo Que esse jogador É um bom jogador Mas eu não acredito Em jogador parado 15 dias Um mês E que volte Numa decisão Como essa E tenha um desempenho Bom O Degue Não foi nem razoável Esteve muito mal Vai sair na frente Do Gatena Lá o João Santos É O técnico Barreira Fez bem Ele deu uma olhada No Raul E falou Quer saber de uma coisa O que me adianta Esse zero a zero Eu tenho 30 minutos Para fazer um gol E ganhar o campeonato Então ele abriu de uma vez O Bragantino começou Com o esquema E vai terminar com o outro Jogou com o resultado Com o tempo Com essa coisa toda Agora Que é um baita De um jogador Esse Antônio Carlos São Paulo Que jogador É do jeito que o garimpeiro Vai para cima De uma pepita Né companheiro Vai atrás dela Com fome Vira Tem que prender Um pouco a bola Aqui Porque o João Ia sair Mas acabou Voltando Luiz Mileno A companhia Do lado de lá Gil Baiano Vai tentar fechar Na defesa Capu Se mete Luiz Milner No buraco Olha o Braga Chegando na frente De Ricardo Roja Segundo pau Bandeirantes O canal Do esporte Vale lembrar ainda Que quem fizer um golzinho Aqui Não sendo contra Leva 500 mil Cruzeiros Do show Do esporte É um tiro de meta Para a cobrança De Zeto Com a entrada De Franklin No time do Bragantino E a saída De João Santos 0 a 0 17 minutos 2 e 10 Bateu nela Ney Encontrando por ali Alberto Abriu Raí Pela meia direita Júnior Na briga com ele Miller Macedo Mandou o sapato O sapato do Nero de La Raia Tiro de meta Para o Bragantino Tudo calmo aí Oliveira Os jogadores do São Paulo Continuam todos sentados No banco de reserva E eu confirmo O tele continua de pé Passando as suas instruções Para os jogadores do São Paulo Bem-vindo o Braga Com o Leite Franklin agora tem Tem o Viro Viro aberto pela lateral Aqui foi por trás A volta está marcada Acometeu a raia O capitão tricolor O Alonso foi aqui esperando Mas o lançamento é feito aqui Pela tentativa do Franklin A corte foi do Zé Theodoro E na realidade Opa Mauro Silva O Zé Theodoro realmente Deu um outro posicionamento A essa defesa do São Paulo Eu não acho Você não acha? Você acha, Marcos? Eu estou brincando com você Você fala tanto Que não vem do arroz Não, lateral, lateral, né? Ele é um jogador experiente Um jogador que pode entrar Numa decisão como essa Que não treme Para ele não acontece nada Outro detalhe Nós que gostamos do futebol arte Futebol bem jogado O aparecimento de grandes craques Nosso amigo Joaquim Zé É autor de um projeto Que eu gostaria que ele passasse Para o telespectador A importância desse projeto Depois, João Paulo Ele está falando do projeto Sem campo de futebol Todo mundo já está Obrigado, está certo Obrigado, seu Mário Não está na época de eleição ainda O senhor não foi muito objetivo O capitão do Praga Sai aqui com o Leite Qualquer coisa Luiz Vila Para a presença de Mauro Silva Olha por onde anda o Capu Acompanhado pelo Leonardo Tentou fechar a ponteira Do lado de lá Agiu Maiano Milen Milen chamado Luiz O lançamento é para Silvio Vai para cima dele Ricardo Rocha A bola Até agora está valendo Tudo está valendo Está valendo Agiu Outra vez Do zagueiraço do São Paulo Bandeirantes O canal do esporte São Paulo tenta de novo Com o Miller pelo meio Com o Macedo Acompanhando ali No meio da zaga Ney Ney Virada para o Piro Piro mais aberto Está o ponteiro Franklin Pedindo pelo amor de Deus Que dê a bola para ele Chega Macedo Ok Miller Bernardo Aí tem opção no meio Com o Miller Tem opção atrás Com o Macedo No meio de quatro No meio de quatro Só tem que receber Uma falta Não tem outro jeito O Rádio vai com em cima Está valendo Mas a falta Viro Viro A arbitragem Diz que é apenas Lateral Para a representação De Bragança Já cobrado Muito fora do lugar Diga-se de passagem Também o Júnior Tenta procurar espaço Na meia direita Luiz Miller Aqui atrás Ney vai jogar Com todo o público Do Bragantino Marcado Contativa Bem Alberto Nessa melhor A recuperação Do Zé Teodoro Raí Sim o canhoto Dele que funciona É escanteio Para o Bragantino Cobrado Lado de lá O levantamento Vai ser feito Por Gil Baiano Vai todo mundo Para a cozinha Do São Paulo Fica só Piro Piro No meio do campo E o arqueiro Marcelo Na entrada Da área Do Bragantino Lá vem ela Segundo pau Está parado O jogo Marcado O impedimento São dois lances Portanto Que favorece O arqueiro Zé Vamos para 22 minutos E 30 0 a 0 Subida de cabeça foi de Ronaldo, o capitão é nem a sobra do Miller, Bernardo, se meteu Zé Teodoro pelo lado direito e do lado esquerdo Leonardo, subiu a planela, é lateral que favorece a representação do Bragatino, Luiz Miller bem vindo, levando vantagem, Silvio se posiciona no meio, belo breque, belo breque na defesa do Zé Paulo, tenta acercar por ali Marussu, uma jogada com Raim e Mazinho, Alberto, Gil, atrás dele Leonardo, mais atrás Junior, mais atrás Marcelo, mas aqui pelo meio tem o Ney, outro detalhe também aqui Alberto e Mazinho, que são duas peças fundamentais do Bragatino, que tem que armar esse time, eles não conseguiram se acertar no segundo tempo, sem um, já é difícil de me andar, sem os dois, pode contar, não tem chance, curada do Bernardo, recuperação do São Paulo, Zé Teodoro, ligação feita pelo Macedo, falta, pode parar, que daqui foi marcada, seu Datera, clara, vamos rodando 24 minutos e 10, 0 a 0, tem que azulejar por ali Leonardo, meteu direto, Miller! Se faz, seria um colasco! Ele ia parar na caixa e botar no jão da perna! Dois detalhes, o Miller já tá fora do time há algum tempo, e também o terreno ruim do do gramado aqui, do Marcelo Stefani, atrapalhou o Miller na jogada! Mas o Miller hoje tá bem melhor do que na quarta-feira, quando ele reapareceu de uma longa inatividade, então você vê que o jogador, com o ritmo do jogo, ele já começa a apresentar a sua grande qualidade, que não só a velocidade, como também a inteligência no toque de bola, mesmo quarta-feira, João Alves, ele mal, duas vezes ele deixou o Macedo na cara do gol, isso prova a qualidade desse jogador! Corta aqui Pirubilo, na trava que teve com o Macedo, Mauro, Mauro também deu uma caída nesse segundo tempo agora, Ney com ela, tem pelo meio o Júnior, tem pelo meio o Mauro também, agora sim vai descer Júnior, tentou secar, fechar por ali o número 7 do São Paulo que é Miller, o toque foi do Mazinho, a briga lá atrás com o Capu, a sobra para o Mauro Silva, a jogada com o Luiz Miral, aqui pelo meio o Malberto, vem por trás Macedo, tenta chegar o Braga, Mauro Silva tem Gil Baiano aberto, é, por ali tá difícil de entrar, Miller caiu pela ponta esquerda, Raí acompanhou por trás, falta do Viro, Viro vai sair, cartão pro lateral esquerdo do Braga Tiro. Bom, cartão absolutamente perecido, e a gente insiste em falar da qualidade do gravado, porque os jogadores estão estenuados, estão extremamente cansados, eles não tem sustentação no piso que é muito liso, aqui do Marcelo Stefani, prejudicado obviamente pela chuva, então dá pra perceber que os jogadores estão cansados, e aí a gente insiste, talvez aí na tese, vocês estão levantando, quem sabe né, o jogador descansado com a velocidade do Tilico aí, em defesa do Braga tá pregado. Bandeirettes, o canal do esporte. Decida por pênalti, bola pênalti, a melhor vida em Brasil. Ó, não vamos confundir raça com mal-caratismo e maldade, isso aí foi maldade, o Bil não pode fazer esse tipo de jogada, ele foi covarde nessa jogada, você tem que respeitar acima de tudo um companheiro de profissão. Dois jogadores do São Paulo no aquecimento, o Flávio e o Ivan. E a falta vai ser cobrada pelo Bernardo, o Leonardo abriu pra receber do lado esquerdo, encostou ali pra receber Raí. o lançamento é feito pro Mazinho do lado de lá, subida de Ronaldo. Vai passando o tempo, o tempo vai passando, vinte e sete minutos, zero a zero. Toca Mauro Silva, Mazinho com Miller, Luiz Miller, olha o Braga chegou, olha o Luiz e um ataque por Robapé, uma jogada rápida do ataque do Braga que você observa de diversos ângulos e a presença do arqueiro se atina no chão, Oliveira. Que assustou muito a torcida do São Paulo, São Paulo que realizou onze jogos fora do Morumbi contando a partida contra o Botafogo no Pacaembu. Foram quatro vitórias, quatro empates e apenas três derrotas, marcou metade dos seus gols no campeonato, quatorze sofreu onze. Vai ter, alguém vai chamar o Biro Biro que entrou no campo sem ordem. Não, não, ele marcou falta, o Biro reclamou da falta, ele foi chamar a atenção do Biro, que ele não pode mostrar cartão porque ele já mostrou pro Biro Biro, só se ele puser pra fora. Não, não, eu falei, entrou no campo sem ordem. O jogo tava correndo e de vez em quando ele apareceu lá no meio do jogo. Cartão ele tinha dado naquela hora, olha a cobertura do Ricardo Rocha lá atrás, a proteção que ele faz para o arqueiro Zete sair com ela. vamos para vinte e oito minutos, o tempo vai passando, o São Paulo vai chegando com esse zero a zero. a conquista do título hein. Agora seja muito cedo pra isso. Marcelo, tenta fechar aqui atrás, Franklin. Como é que a falta? Agora qualquer faltinha marcada contra o Bragantino vai receber os apupos da torcida. Mas ela ouve. Deixaram completamente desmarcado o lado esquerdo do São Paulo com Leonardo descendo, tentou fechar por ali Gilbaiano, no coco do Raí, olha aí o Marcelo, olha no lance e lá estava Marcelo! da Atena, da Atena, da Atena, da Atena! Na verdade a travada do Piro Piro foi fundamental quando o Marcelo ia pegar de perna esquerda e seria fatalmente um lance frontal e perigosíssimo contra a meta do Marcelo. Sai jogando lá atrás o capitão do Bragantino, Ney, com o Mauro Silva, abriu Gilbaiano, veio pela meia direita, Luiz Miller, lá na frente fazendo falta, fora do lance de bola, Ricardo Rocha, José Roberto Raí, acaba marcando contra o tricolor, Oliveira. Os jogadores do São Paulo, alguns se desentendem e nesse momento o hábito do José Roberto Raí, pede bastante calma pros jogadores do São Paulo. Como essa pertence a Gilbaiano, meteu lá no segundo pau pra tentativa de... Opa! Não vi nada não. Era o Ney que descia por ali, não houve absolutamente nada apesar da reclamação. E o Zed vai ser chamado a atenção pela demora que ele está tendo em repor a bola em jogo. Bandeirante, seu canal do esporte. Fio Ketashi, ouvido inteligente. Atenção, vamos para meia hora do segundo tempo. Faltam 15 minutos para terminar a decisão do Campeonato Brasileiro aqui na Banda Norte. Trabalho feito ali. Pelo Cafu, encontrou o Zé Teodoro na trava, birubira, lançamento de Mauro Silva nas costas do Zé. Agora é a vez do Franklin V por aqui. Fazendo falta o Zé Teodoro, fazendo falta o Zé Teodoro, ele não deu nada. Pode mostrar. Eu quero ver de novo. O Zé Teodoro segurou o Frank pelo braço. Quer ver? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Depois teve a trombada aqui. Olha lá. Olha lá. E ele mandou seguir o interno. Como diria o saudoso Geraldo José Belmendo, o meu monitor não falha. E todos os jogadores do São Paulo no banco de reservas estão no aquecimento. de novo. Chegou Luiz Miripurari, olho no lance. Zé Te! Sílvio furou de direita. Zé Te salva a pátria. O Sarivari danado dentro da cozinha do São Paulo. Reclamam penalidade máxima os jogadores do Bragantino. A Bandeirantes não deixa dúvida. A Bandeirantes não deixa dúvida. Logo depois dessa jogada do Braga com o Pino Miro Vamos ver aquela repetição dentro da pequena área Olha aí a jogada A largada do Zé A furada do Silvio Eu não vi nada Os torcedores comemorassem com o time E vibrassem com ele Tocou o Alberto Luiz Miller no desvio da Zaga do São Paulo No cucuruto de Ricardo Valt O escapeio para o Bragadino Bandeirantes O canal do esporte Nunza Agora com opção de injeção eletrônica de combustível Na versão SLE Olha o escapeio para o Bragadino Comprado o segundo pau lá em cima Olha no lance Olha, 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 olha Olha aí, Oliveira O jogador Zé Teodoro fez proteção no gol O Zé estava batido na jogada Vencido Ele deu um golpe de olho Mas fatalmente ele sabia que a bola ia para fora E o Bragadino cresce muito no jogo Ajudado agora por sua torcida Que finalmente acordou para o jogo Anteriormente só a torcida do São Paulo vibrava na partida Trinta e três minutos Que agora ele vai dar a volta por aqui E vai sair pelo outro lado E que vai entrar o Flávio número 15 Quatro jogadores com a característica de marcação Do meio campo do São Paulo agora Mas depois do susto que passou O São Paulo evidentemente que vai trancar O cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça E dá mais a linguiça daqui de Bragança A linguiça na grande O Bragantino aqui vai jogar em cima do São Paulo agora E o nego vai dar pico para tudo quanto é lado E depois dessa jogada do Luiz Miller Eu não vou te contar Mesmo porque, Juarez Quando o time como o Bragantino Existe em jogadas pelo meio Você fechando mais ainda Colocando mais o homem de marcação Já que o Bragantino não usa as laterais do campo De forma alguma Fica mais fácil para o São Paulo O trabalho de destruição das jogadas armadas Pelo Alberto E pelo Luiz Miller Vamos completando o redondo Os 34 minutos e 50 0 a 0 em Bragança A decisão do Campeonato Brasileiro de 91 Olha o Bragantino tentando descer aqui com o Ney Ali pelo meio tem desmarcado o Mauro Silva O negócio é no Pumba, meu boi lá No Pumba, meu boi, não dá nunca Viu, Maiano? Tançou na jogada capula Vem o Braga de cara Aí não vai dar, Ju Aí não Opa Tem pacopufo no carteiro é fofo O Zete não precisa fazer isso que está fazendo Mesmo porque foi uma peça importantíssima no São Paulo até agora Quando o time precisou do Zete, o Zete estava lá Lá vem o Braga, Piro Luiz Miller De qualquer maneira Esse é o perigo que pode acontecer O Bragantino vai todo pra frente E toma um nas costas já já Agora, Joãoense, você já pensou esse jogador Zé Teodoro, você viu? É mais uma participação dele agora Se ele estivesse em forma, jogando, com ritmo Lá vem o São Paulo Piro, Piro Caiu de novo de Maduro Macedo Não ouve nada Luiz Miller Toca por ali Mauro Silva Jogada do Piro Com o Franklin aberto pela ponta esquerda Três em cima Cada vez que um homem do Bragantino E além da vantagem Não tem mais? Ah, está valendo Ainda bem Pra aí Tentou de lá Completou Antônio Carlos Mauro Silva Um leão Um leão Dançou Nelso Leonardo O cara foi na bola Pode seguir o inferno São Paulo A torcida continua levando o Braga Trinta e seis minutos e trinta Lá vem o São Paulo Tentou de Cezé Teodoro Manda que o time todo o acompanhe Viro, Viro e Macedo Olha a brincadeira do Viro É a Panteirantes O canal do esporte Cosmos O relógio do seu tempo Dezessete horas e quarenta e oito minutos Em Bragança Paulista Trinta e sete minutos Jogados Corridos Redondos Do segundo tempo Zero a zero A torcida do São Paulo Começa a fazer a festa A torcida do São Paulo Começa a fazer a festa A falta do Zé Teodoro A cobrada no segundo Para uma subida Lá dentro Era do capitão Ney Lá vem Luiz Miller Hum Guardão Pra quem? Que graça pro Ricardo Rocha Lá vem o contra-golfe do São Paulo Apesar de ser um jogo decisivo É um jogo Muito veloz Meu caro Joane Soares Muito veloz Tá levando vantagem Mauro Silva Lançamento a tentativa Era do Mazinho O jogo tá valendo Tudo isso tá valendo Ele marcou o Macedo agora Cada vez que o Macedo encosta no nego Ele toma Ele apitafado Viru, viru Vixe Maria Tá saindo Olha a briga do viru Tentou pegar essa rasta aqui atrás Não quer conversa Antônio Carlos Que pico que o jogo é de taça Vai sacar aqui Olha onde é que tá o goleiro Olha lá Olha onde é que veio Marcelo Meu Deus do céu E o Raim pediu pra que os elementos dos dois bancos sentem Já que no São Paulo o banco tava vazio Estão todos fora pedindo pra que o time segure O lançamento feito pelo Mauro Silva A resposta foi dada ali pelo Raim O contra-golpe armado pelo Bernardo O lançamento não tem o Miller pra correr agora Não tem também o Mário Eu te ligo Então a coisa fica mais complicada Pro São Paulo poder Contra-golpear em velocidade Tá certo seu Mário Tá certíssimo Silvio Só que não interessa mais pro São Paulo Contra-golpe Não interessa Interessa sim Conseguir esse resultado Que é altamente positivo E que lhe dá um título Um título merecido Marcada a falta ali em cima do Luiz Miller Tá valendo com o Gil Baiano Abriu o espaço Mauro Silva Lá no buraco A resposta é dada pelo Ricardo Rocha O sufoco do Braga Vamos para 39 minutos e 10 39 e 10 Tentou rachar por ali Gil Baiano Tá marcada a falta Bandeirantes O canal do esporte 0 São Paulo 0 Bragantino Trabalha Flávio Falta cometida pelo Júlio Apesar de não ter sido marcada pelo árbitro José Roberto Red A bola é do São Paulo Vamos para 17 horas e 50 minutos A caroa continua a cair forte e firme aqui em Braganta Ou não é isso José Luiz da Atena Cai forte e firme em cima da gente O que é pior E a nossa trena Starrett Vamos trazer pra sair um golzinho de algum lado Aí pra gente ter A trena Starrett As máquinas de medir Marcando a distância exata Também o Braga de novo 40 minutos e 10 segundos Vai chegando ao final O campeonato brasileiro Tem muito pouco tempo O Bragantino Para sair desse empate Paulo Silva toca aqui atrás com o Ney O Ney manda o Biro Biro não ficar aqui Se mandar pra frente Agora Franklin Olha o Zé Teodaro Recuperação do capitão Raia virada de jogo para Macedo No meio de 3 No meio de 3 Falta Quando o Bragantino fez o que tinha que fazer Isto é O seu Carlos Alberto Parreira Tirou o João Santos E tirou o Ivaí Tava a botar o time na frente Ele sabia que ia dar esse espaço tremendo Que tava pro São Paulo É que o Telê não quis botar o Mário Tilico Se foi o Tilico Ia suplinar a vida do Bragantino Eu acho que o Telê tá expulso É isso mesmo Oliveira? Não, não O Telê continua em campo Porque ele quer pelo menos Passar pros seus jogadores As suas instruções E o que tá acontecendo É que tem muita gente na frente dele Ele tá insistindo com isso Pra que as pessoas saiam Pra que ele possa falar com os seus jogadores Tá bom Desvio na zaga do Bragantino Na trás Ganha escanteio A representação do São Paulo Bandeirantes O canal do esporte Qual é o espetáculo Que estamos tendo Por parte do José Roberto Raio Da Tena, por favor Ele tá pedindo Que se cumpra Exatamente aquilo que o Telê quer Ele quer todo mundo sentado O pessoal tá na frente do Telê O Telê tá certo Nesse aspecto Tá atrapalhando o treinador O pessoal que tá aqui na frente Vamos para 41 minutos e 50 segundos Do segundo tempo O tempo 0 a 0 O São Paulo tem um escanteio A ser combrado do lado de lá Através Capu Não há pressa por parte de ninguém do São Paulo Vem o Flávio Vem o Flávio aqui pra dentro da cozinha Vai o Raio ficar no primeiro pau Vem o Macedo ficar no segundo E lá vem ela E lá vem ela pra cozinha do São Paulo Leonardo Leonardo Viro Viro Mete o bico nela Toca Raí Leonardo A Flávio já tava em pé E mais uma vez E parecia que não havia Nenhum impedimento No ataque do São Paulo É verdade Não houve nada E vai o Braga Tentando o golzinho Aí o pessoal tá na frente do Telê Porque tá querendo filmar O técnico Que possivelmente O técnico do São Paulo 43 minutos De 30 0 a 0 Lá vai o Braga Falta em cima do Mauro Silva É contra o São Paulo Teremos uns 2 minutos De acréscimo Se ele der Eu não tô dizendo Que o Telê Já é o técnico Campeão brasileiro Tô dizendo que a imprensa Que tá lá embaixo Acha isso Levantamento feito Na cozinha do São Paulo A subida na tenta Foi feita pelo Vanaldo Tenta puxar o contra-golpe Ali Capu A falta foi por trás Cometida pelo Gil Baiano Tá certa a marcação Contra o Braga Leonardo Meteu no burro Buraco A situação é boa Flávio Bem-vindo São Paulo Chegou No pau Não teve paciência Para penetrar É bem verdade Que o Marcelo Fechou o ângulo Mas ele podia ter tido Um pouco mais de calma E penetrado E aí sim O título Já estava praticamente Asegurado 44 44 minutos De 30 A torcida Do São Paulo Faz a festa Em Bragança Lá vem o Fragantino Com Luiz Miller O jogo não acabou Faz a contagem Regressiva Silvio Faltam 2 minutos Nas contas do Tele Tá bem-vindo 45 minutos Bona para o Mato Com os dois no time Reserva dizendo que o tempo Já está esgotado As bandeiras tricolores Começam a serem agitadas Aqui à direita Onde está posicionada A torcida do São Paulo 46 e 20 46 e 20 De pico aqui atrás Então você está perdado José Roberto Reis Vai se aproximando da bola Que era a bola do título Que era a bola da sua última decisão Porque vai sair do quadro da FIFA Vai sair do quadro da Cobrase Tá marcado na falta Contra a representação do Bragantino O São Paulo é o campeão brasileiro De 1991 O São Paulo é o campeão brasileiro De 1991 Mesmo com essa graçada de bola Mais uma vez 47 diz porquê ao goleiro Segundar no São Paulo 47 2 minutos e 10 José Roberto Reis Vai terminar O campeonato brasileiro de 91 Termina o jogo O São Paulo é campeão brasileiro A reportagem José Luiz da Pena e o liveiro do jogo Olha o Tele Passando Antônio Carlos Olha o Tele O Tele foi a loucura Está agradecendo a todo mundo O Tele vai ser levantado Para os jogadores Que São Paulo é o Tele Que São Paulo é o nome 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo do outro lado, uma palavra final do Franklin, que sai chorando de campo, mas valeu pelo menos o vice-campeonato. Parabéns ao partido de São Paulo, os jogadores, são campeões, merecidamente ter ganhado uma partida. Mas o Fragadino não me está de parabéns, porque saiu honrado com o vice-campeonato aí, mas infelizmente é só no Brasil que o pessoal não reconhece que o vice-campeonato é uma boa função. Meu amigo, não abre, estou contigo, sou torcedor do trigo. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, meu amor. Olha o Tele, o Tele continua falando aqui, agora o Leonardo vem agradecer ao Tele, né? Eu sou torcedor do trigo, eu acho que sofre um rótulo aqui, que não tem, o que ele está falando, não tem que provar nada a ninguém. Leonardo, obrigado. De repente isso está meio enrustido dentro de mim, um tempão, pela distância nossa, mas obrigado por tudo. Eu também gostei, cara. Uma palavra de agradecimento do jogador Leonardo em cima do Tele, e aí da Tena? Olha, aqui os jogadores do Braga já estão se encaminhando para os vestiários, aliás, não há mais ninguém do Bragantino. A festa é toda tricolor aqui no Marcelo Stephanie, ouvindo rapidinho, Cafu, Cafu, uma grande conquista, Cafu. É, graças a Deus. É, graças a Deus, eu acho que o primeiro doutor Marco Aurélio foi um homem, no momento mais difícil, ele me chamou, me deu dura, eu chorei. Hoje, esse título aí, eu acho que todo mundo merece, ele também, meu pai, João Alemão, toda a minha família. Acho que é importante, 21 anos, ser campeão brasileiro, tive a oportunidade de ficar duas vezes, já vice-campeão, e esse ano, graças a Deus, foi o nosso ano. São os dois lados desse jogo, Cafu na alegria, e o doutor Marco Aurélio do Braga chorando, tricolor, campeão aqui em Bragança, campeão brasileiro, Silvio Luiz.